Olá, raio de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para que ela se una a tua. Sejam muito bem-vindos, sagitarianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para você, combinado? Vamos lá, vou começar aqui com esse oráculo. Vamos ver com ele uma mensagem inicial para vocês. E depois vamos aprofundar com o Baralho Cigano e com o Tarot. Então se você é novo por aqui, já te convido a se inscrever. Claro, né? E estamos aí com quase 100 mil inscritos. Venha fazer parte também dessa conquista, dessa família de raios de sol. Ok? E é importante que você assista até o final. Aqui embaixo, me sinto perdida, perdido. E aqui embaixo, eu sou conectado, conectado. Essa carta sempre fala de trabalhar as nossas conexões. Nutrir as nossas conexões. Dois grupos eu senti aqui. Essa carta saiu também para Capricórnio. Pode ser que vocês estejam lidando com o Capricorniano. Ou que vocês tenham Capricórnio forte no mapa de vocês. Eu senti duas coisas com essa carta para vocês, Sagitarianos. A primeira, se preparem. Porque a família de alma de vocês está se aproximando. Ou seja, a sua família de alma é encarnada. Você tem pessoas que você já teve vidas juntos. Que estão chegando. Amigos, amores. Colegas de trabalho. É assim, a espiritualidade orquestrando encontros aqui para você. Um outro grupo, trabalhe as conexões que já existem. Você se sente muito só porque você espera conexões. Anseia por conexões que você ainda não tem. Mas você deixa de nutrir e valorizar as conexões que já existem na sua vida. Ou seja, irmãos, primos, tios, pais, avós. Então, trabalhe essas conexões. Busque a força nelas. Busque nutrir-se desse amor que você já tem. Com certeza, você já é muito amado, muito querido por muitas pessoas. E aqui também, não posso deixar de falar que é a sua espiritualidade de alma também. Seus mentores trabalhando essa conexão com a sua espiritualidade. Aqui nós temos, as duas têm um coração na testa. Que fala da intuição. Então, de repente, estou recebendo muita comunicação espiritual. Estou conectadíssima com a minha espiritualidade. Então, não duvide da sua conexão espiritual. Não duvide. Se você recebeu uma ideia, uma intuição, foi mesmo a sua espiritualidade. Você está em contato íntimo com a espiritualidade. Sagitariano, olha só. Vamos ver o que mais. O que mais para os sagitarianos? O que mais para os sagitarianos? Transformações, novos inícios, colheita. Preparando o terreno para o novo plantio. Abundância, fertilidade. Gente, o trigo também é prosperidade. Você está colhendo trigo. E aqui a carta de Oxum fala de ouro, riqueza. Pode ser você recebendo um dinheiro inesperado aqui. Ok? Ou uma proposta financeira e profissional inesperada. Um ganho financeiro e profissional aqui. Com certeza está muito favorecido. Muito. Tá? Pode ser que você teve uma ideia que vai te trazer um dinheiro inesperado. Tá? A carta de Oxum. Né? E pode ser Oxum aqui diretamente. Ele trazendo ouro. Filhos de Oxum aqui, né? Que vão ter muito progresso, muito ouro, muita riqueza. Tá? Deixa eu tirar mais uma. E a carta de Oxum não fala só do... Gente, o sol. Com certeza. Confirmação total. O sol é o sucesso, gente. É a vitalidade. É o dinheiro. Tá? Olha aqui. É o progresso. Tá? Aqui, olha só. Né? E o que eu ia dizendo. Oxum não é só o dinheiro. É também o bem-estar físico, claro. É a saúde. Mas também o bem-estar emocional, psicológico. Tá? É o bem-estar em todas as áreas. E aqui o dinheiro fluindo com naturalidade. Olha o rio. O dinheiro flui. O dinheiro fluindo por você. Começando a fluir por você. Sagittariano. Tá. De repente, fluindo de formas inesperadas. Você ganhando dinheiro através de meios que você nunca imaginou. Tá? Mas aqui, também a carta de número um. É a carta de um novo início. Ou seja, você tendo um novo ciclo na vida profissional e financeira aqui. Um ciclo de muita abundância. De muita realização. E de muita prosperidade, gente. Muita prosperidade. Tá? Ao mesmo tempo. São duas cartas de muita fertilidade. Ou seja, tudo que você iniciar agora. Implementar agora na sua vida. Tem muita chance de progredir muito. Por quê? Porque é o momento ideal para que você inicie novas coisas. Então, de repente, se eu estou guardando um projeto na gaveta. Bota em prática. Porque o período, as energias estão muito férteis para isso. Para novos inícios. Tá? Vamos ver o que mais. É o momento de você investir, sim, na sua vida profissional e financeira. É assim. O momento de vocês ganharem e se estabelecerem financeiramente. Alguns através da conexão espiritual. Terapeutas. Trabalhando com tarot. Trabalhando com terapias alternativas. Enfim. Trabalhando com a espiritualidade. Olha aqui. Os livros. Fala realmente da vida estudantil e profissional. Muito favorecida. E olha só. Novas possibilidades de trabalho. Novos convites. Novas parcerias. Portas profissionais sendo destravadas. Caminhos profissionais sendo destravados. É a abundância que é destravada na sua vida. Se você passou por dificuldades financeiras. Está prestes a acabar. Prestes. Alguns podem já estar até numa fase melhor. Com ganhos já. Aqui é o momento de vocês. É o momento de vocês assumirem. Inclusive um cargo de poder. Olha aqui. A cigana dando as cartas. Realmente alguns trabalhando com a espiritualidade. Trabalhando com a intuição. Trabalhando com Deus. A energia do sol é a energia primordial. É a energia do próprio Deus. Da própria fonte criadora. Ou seja. Vocês sendo impulsionados por essa energia. Percebe? Olha como ficou para mim aqui. No meu jogo, né? Olha só. É o sol que te ilumina. Olha a energia que flui do sol por você. Sabe? É o progresso que flui por você. É a abundância. A prosperidade fluindo pela sua vida. E você dando as cartas. Você no comando. Tá? Você trabalhando plenamente a sua intuição. A sua espiritualidade. E isso abrindo muitas portas. Muitas conquistas. Muitas realizações. Alguns aqui podem ter algum tipo de conexão com o número 31. Ou com o número 3 também. Olha só embaixo. Novas parcerias. Tá? De repente, pesquisem o significado espiritual, né? Do número 3... Do anjo 31, 31. Tá? Olha aí. Caminhos abertos. Caminhos desbloqueados. Para a vida estudantil. Para cursos. Aqui também é uma confirmação. Você está no caminho certo, né? A carta dos caminhos também fala do nosso caminho da vida. Da nossa jornada predestinada, né? Ou seja. Esse novo caminho que você está pensando em trilhar. Ou que você já está trilhando. Ele é sim o caminho ideal. Neste momento. Ok? E ele vai te tirar dos obstáculos. Porque perceba. A chave veio desbloqueando a dificuldade financeira. A chave veio abrindo, destravando a cobrança kármica relacionada ao dinheiro. Ou seja. É o fim realmente de um período de escassez financeira. Tá? É o fim. O que mais? Mais uma carta para os sagitarianos, por favor. As alianças, né? As novas parcerias. As novas propostas. Novos acordos firmando. E aqui o aliado, né? Pessoas enviadas realmente pela espiritualidade. Que vão fazer parceria profissional com você. Que vão entrar na sua vida como amigos. Como amores. Né? Como, enfim. De várias formas. Tá? Mas aqui novas parcerias abençoadas por Deus. Tá? Vamos ver o que mais aqui para vocês. Com o tarô. Sagitarianos. Se vocês ainda não me seguem no Instagram. É arroba irradiar-se. Serão muito bem-vindos por lá. E não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar aqui embaixo. Ok? Vamos lá. O que mais para os sagitarianos? Futuros milionários. Eita glória, hein? O que mais para os sagitarianos? O ego. O ego é o poder. O ego. Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Com as transformações. Tá. O dois de copas. E a força. Graças a Deus. A força. Por quê? Porque o ego, ele é o poder. Mas é um poder muito material. A força já é um poder muito espiritual. E foi a minha dúvida na hora que caiu a carta. Por quê? Porque o diabo não caiu para mim com uma conotação ruim. Ele caiu assim, com foco. Com determinação, com sorte. Alguns podem ganhar. Lembra que eu falei que vocês iam ganhar dinheiro inesperado? O diabo traz muita sorte no jogo. Muita sorte no jogo. Então, de repente, alguns ganhando algum sorteio. Tá? Alguns ganhando algum prêmio, assim, né? De, enfim. Rifas, bingos. Essas coisas. Né? Muita sorte no jogo. Tá? E aqui também traz o ego poderoso. O ego que bate no peito e fala assim. Eu sou capaz de conseguir o que eu quero. De liderar. Né? O diabo, ele vai assim. Ele vai até o final. Ele tem uma meta e ele vai. Ele cumpre a meta. Né? Então, é você assumir esse ego poderoso. Porque um ego poderoso é muito importante também na matéria. Pra que a gente alcance voos muito altos. Vocês acham que alguém que não tem o ego poderoso chega muito longe? Com certeza não. Por quê? Porque pra gente buscar mais, a gente precisa ter o ego que nos faz querer buscar mais. Ok? E buscar mais o quê? Encontros. Parcerias. Acordos. Reuniões. Ok? Que vão fazer aqui, novamente, o acordo que vem. Tá vendo? O encontro que vem. Pra que você deixe pra trás as dificuldades. Tá? E são encontros saudáveis. São encontros conduzidos pela espiritualidade. Aqui na força, é você dominando os seus instintos. É aquele encontro, aquele poder saudável. Vou dizer assim. Tá? E também, a força, é quando Deus te sustenta, né? É uma força que transcende a matéria. É um poder que transcende a matéria. O que mais para os sagitarianos? O que mais para os sagitarianos? Claro, gente. Um novo início, né? Um novo caminho pra ganhar dinheiro. Tá vendo? Olha o pentáculo aqui, gente. E o julgamento. O julgamento fala de um caminho, olha aí. O julgamento é um caminho espiritual. É um caminho consciente, elevado. E nesse caminho, você ganhando dinheiro. Alguns aqui, realmente, trabalhando com a espiritualidade e ganhando dinheiro com isso. Trabalhando com terapias alternativas. É você seguindo algum dom, tá? Porque o julgamento tem isso. É um novo degrau da vida. É um degrau elevado. É um degrau alinhado. É você tocando a própria música. Então, alguns, o próprio chefe. Ou trabalhando, literalmente, com música. E você ganhando dinheiro, se estabelecendo. O agioros, gente, não se esqueçam. Ele é o caminho que vem pra ficar. O agioros é a materialização. É a estabilização. O ouro é o dinheiro e a estabilização. Ou seja, esse novo curso que você tá fazendo. Essa nova especialização. Essa nova profissão. Ela vai te trazer um retorno financeiro muito bom. Uma estabilidade financeira muito boa. E pra alguns, tá relacionada com algum dom que você descobriu. Ou que você tenha, tá? Porque é uma jornada de transformações. Percebe? Conduzida pela espiritualidade. E em alinhamento com a sua alma. E isso destravando inúmeros caminhos. Inúmeras possibilidades. O que mais para os sagitarianos? O que mais para os sagitarianos? O que mais, né, gente? O sol de novo. O sucesso, a beleza, a vitalidade, a comemoração, a alegria, né? Poder. O sol é o poder, gente. É a iluminação. É a solução. É a resolução de algo. É um caminho iluminado. Olha só. Perceba o julgamento, né? Aqui, o novo início. Olha o sol aqui atrás. O novo início é abençoado e iluminado pela espiritualidade. E você decide. É por aqui que eu vou. E você indo, você descobre que você faz isso muito bem. Você começa a tocar a própria música. A fluir com naturalidade por esse caminho. Sabe? Você pega essa moeda que lhe foi oferecida. Pega ela para você. Investe nisso e vai com tudo. E você faz o quê? Comemora depois. Porque olha que caminho. Parece até que as duas cartas se completam, né? Olha só. Você caminhando em direção à luz. Em direção à comemoração. Em direção ao sucesso. A parcerias que você vai celebrar muito. Tá? Olha aqui embaixo ainda, gente. O dois de ouros. Estou trabalhando. Estou fazendo o que precisa ser feito. Estou resolvendo burocracias, né? O que mais para os sagitarianos? Que até sem palavras, gente. É confirmação total para alguém. Total. Porque as duas cartas que falam de destino juntas. A carta dos caminhos que fala de destino no baralho cigano. A carta da roda da fortuna que fala de destino no tarô. Ou seja, este caminho está sim alinhado com a sua alma. Para de duvidar disso. Ei. Ou. Né? Vai com tudo. É por isso que tudo está fluindo muito bem. Sabe? Agora você deve ir por aí. Sim. É aí. E olha só. No baralho cigano os caminhos falam de caminhos abertos. Desbloqueados. A roda da fortuna fala de mudanças extremamente positivas. E está na mesma linha que o diabo. Duas cartas que falam de muita sorte. No jogo. Coisas inesperadas. Dinheiro inesperado. E no meio delas tem o ar de pentáculos. Ou seja. Alguns aqui com certeza vão ganhar algum sorteio. Tá? E é o destino trazendo mudanças grandiosas para você. Grandiosas. É uma virada de chave realmente. Tá? O que mais? Olha aí. Olha aí, gente. O obstáculo com a torre. É assim. Esse período de prisão acabou. Está caindo por terra. Tudo que te limitava está caindo por terra. Tá? Olha aí, gente. Esse período que você sentiu que você estava desempregado ou com dificuldades financeiras. Sendo destruído pela torre. Ou seja. Você sendo libertado desse período. Dessa situação. Desse ciclo de dificuldades. Tá? E você conseguindo superar isso. Perceba. Você vencendo o deserto. Você vencendo as dificuldades. E olha aqui. O 3 de pausa. E agora você indo com tudo. Né? Atraindo parcerias. Atraindo pessoas. Atraindo conexões. Atraindo oportunidades. É você assim. Numa nova vida. Numa nova postura. com muito magnetismo. Muito, 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 muito. Trabalhando muito com energia também. Gente. Puta. Putz grila, né? Pra mim não xingar. Olha aqui embaixo o mago. Com 3 de paus, gente. É você atraindo tudo. Atraindo tudo. Você co-criando a sua realidade. Você dominando esse caminho. Essa profissão. O mago é o que domina os 4 elementos. Duas cartas com extremo magnetismo. Você manipulando energias. Você co-criando sim parcerias. Atraindo pessoas predestinadas. Atraindo sócios. Atraindo muita coisa, gente. Atraindo dinheiro. O mago também é o que? O novo início. A carta de número 1. Tá? Novamente aqui. O 3 de paus. A vibração do número 3. Então aqui tá forte pra vocês. A vibração do número 1. E a do número 3. Por isso. E lá saiu. Lembra lá atrás? Pesquisa. Mensagem do anjo. 31, 31. Pois é. Tá? Sagitariano. É o seu momento? Aham. Eu sabia. Olha aqui embaixo. O imperador. Você liderando. Você controlando. Você no poder. É poder financeiro. É poder profissional aqui. Sagitariano. É poder profissional aqui. Tá? Gente, olha isso. Tá? Então vai que é o seu momento. Ok, Sagitariano? Então é isso. Um grande beijo. E nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho. E até lá.